Tem essa subidinha aqui que ela é canseira, né, quando a gente tá carregado Ele chega lá de 20 por hora, né, 30, vamos falar 30 por hora Tá bem pesado aí, né, 28 toneladas Quase 28 em cima Tamo junto, cambada, canal clandestino channel O canal que tem, mijo de égua Ruim demais agora, tá doido Diretamente da M27, que vai virar, acho que é a 27, depois vai virar a 31, depois a gente vai chegar lá no cliente Ó, de 90 que é uns horários, já caiu aí pra 70 mais ou menos Tá 45 milhas por hora E a criança ultimamente ela tá até boa Já tem uns meses aí já que não... Sem problema nenhum, né, tranquilíssimo 60 gramas do horário 50 e alguma coisa Eita, hein É a hora que tem que tirar aí os 500 cavalos que ele tem e jogar no torque e puxar, né Puxa Vamos Ah, bichão Como eu tava falando, aí já tem... Já tem uns meses aí já, né, 100% Tranquilão a criança E pau e pau o tempo todo, né, esse caminhão não para, né Roda 7 dias na semana esse caminhão Final de semana tá na banana, ou tá no morse Ou no meio da semana tá no ferro, ou tá na madeira, e tá, e tá, e tá, né Tipo, para não Enquanto não tiver dando, ó Problema, tá ótimo, né Deu aqueles pepininhos ali no começo ali, né Depois de um mês ali, mas Alguns outros, mas pouca coisa Agora tá 100% Chegamos aí a 128.588 km, né Desde quando eu peguei ele até agora Já vai pra... Acho que vai fazer um ano agora, novembro, né Acho que novembro agora faz um ano que eu tô com ele Tá de boa, né, tá tranquilo Um ano já que nós tiramos o cabaço dele Essa lá dele aqui, acho ela massa Aqui eu deixei ele descer, né A 100 por hora, 110 Vai chegar a 120 120 120, 125 Aí sim, ó 90 de novo Hoje é daqueles dias que a gente fica Grilado, né Por nada, né Tipo Hoje eu dormi ali perto de um De ontem pra hoje, né Fiquei fora Dormi ali perto de uma obra Ali perto do Magna Park Perto do nosso amigo Carlos, né Trabalho ali perto do Magna Park Ele trabalha no Magna Park, né Fui entregar ali Tem uma obra ali Acho que eles tão construindo É um puta de um galpão ali, né Tem um depósito Do Asda Né, que é uma rede de supermercados aqui Um não Tem vários ali que eu vi, né Grande pra caramba ali O depósito do Asda Aí acho que eles tão construindo Não sei o que que eles tão construindo Não, mas eles tão fazendo a terraplanagem Lá de uma área ali atrás Dessa área industrial, né E enorme lá, né Grande, grande mesmo Tá lotado de patrola aí Aquelas caçambas grandes Fazendo a terraplanagem Aí eu fui lá levar aquele Aquelas malhas, né Agora tô quase lembrando Aquelas malhas de ferro Ou como é chamada aqui de mesh Então quando a gente carrega esses mesh E essas malhas aí é É porque a obra tá no início, né Porque é aquilo que eles usam Pra fazer a base, né Então Descarregaram rápido pra caramba Saí de lá Vim aqui embaixo aqui Carregar esses blocos, né Cheguei bem cedo Dez horas lá Cheguei lá Pra carregar Quando eu cheguei ali Perto da empresa Que eu virei a esquerda ali Pra entrar lá na ruinha lá Tá lá a fila de caminhão lá Assim que na rua ainda, né E eu Pô Tá que me te pariu Fudeu, né Resumindo Das dez que eu cheguei lá Fui sair às duas e meia Tipo agora O que acontece, né Um dia que era tranquilo, né Já chega lá pra descarregar a primeira Os cara descarrega rapidão Né Você pode trabalhar tranquilo Agora eu tô aqui no desespero Aqui correndo Pra tentar chegar nesse outro aqui agora Antes deles fecharem Porque na nota ali Tá escrito três e meia, né Já são três e meia agora Falta treze milhas Dá aí uns Quase uns vinte quilômetros aí Mais ou menos Então vou chegar lá Às quatro quase, né Tipo meia hora depois da Do hora permitida deles Se não tiver nada aí na frente Aí, né De trânsito Pra descarregar essa bosta aí hoje Aí complica meu lado Né Porque aí A sua riscada Vai ficar aqui embaixo Aqui também, né Dormir aqui fora Mas essa noite também O tio vai ser mal come Porque É Por isso que é bom a gente Sempre trazer alguma coisa Porque eu tô sempre Que é saco aqui, né Umas frutas aí Um estranho aqui, né Que carrega sempre alguma coisa Porque acontece sempre isso, né Não tem muito poço pra parar Né Às vezes tá nesse aperto aí Tipo a correria demais, né Nos lugares que a gente vai Não tem comida Aí acontece essas porra aí Você tem que, né Pra você correr Pra chegar lá no outro lá Pra descarregar Porque senão aí você fica agarrado Lá até amanhã, né Aí eu já tipo assim Aí eu Fudi o dia de hoje Fudi não Fudei o meu dia de hoje Aí vai complicar O dia de amanhã ainda, né Esse aqui é o B.O., né Rezando aqui Pro cara chegar lá E não criar história comigo lá E falar Não, eu pego a carga, né Porque tem umas que não Três e meia, três e meia Se não chegar lá Três e trinta e um O cara já não quer saber mais E a loja fecha às cinco, né Às cinco horas Vê se eles carregam hoje aí Que aí saem de lá Ou param num Tem um posto ali Mais pra frente ali Tem um banheiro lá, né Pra tomar Pra dar uma lavada Na bunda, né Porque dormir de quase Ninguém merece A gente para lá Toma um banho E vê lá O que o cara quer fazer, né Se tem alguma Porque aqui tem uma Empresa aqui Que a gente carrega Aqui pra obra, né Aquela Highten De pole Vê se a gente carrega lá Pra alguma obra Amanhã, né E amanhã a gente volta Pra casa Hoje à noite Eu passei frio Pra caramba Aqui Não sei que diabo Que aconteceu Com essa Com esse aquecedor Ou tá freando Por quê? Parei onde Tava uns Sete graus Mais ou menos Quando era Lá pras Três horas Da madrugada Acordei Batendo queixo Assim Mas De uma violência Que eu tava Quase quebrando Os dentes, né E eu Caralho Que frio é esse Aí liguei aqui O O painel Aqui, né Tava menos Dois Tipo Só de conversar Aqui dentro Sai a fumaça Da boca, né Tão frio Que tava E quem disse Que essa bolsa Aqui ligava? Aí liguei Um pouco o motor, né Pra Pra aquecer A cabina Aquecer Eu desliguei De novo Enrolei De várias Cobertas E dormi Quando foi dando Acho que eu dormi Uma hora Uma hora Alguma coisinha É questão De poucos segundos A temperatura Cai de novo Lá vai Eu bater Em queixo De novo Enrolar De várias Cobertas Como é novela Pra macho Nós segurou A onda Ali Até Que eu tinha Que sair Ali A obra Ali Abriu A sete Foi dando Cinco Coisinha Ali Aí Quando eu Sentei Na cama Aqui Pra Né Pra criar Coragem Pra ir lá Fora Lavar A cara O motorzinho Do negócio Aqui Pega E começa A jogar A ar quente Aqui dentro Mas De gozação Você tá de piada Comigo Né Caminhão Aí começou A funcionar O aquecedor Na hora Que eu levantei Passei Passei Frio A noite Toda Quando eu levantei Aqui Começou A funcionar Eu falava Pra vocês Não tem coisa Pior que frio Viu Porque Parece que O Ney Tá enfiando A agulha Na pele Da gente Assim Quando o trem Começa A bater Feio Assim Que o frio Começa a entrar Nos ossos Que eles falam Parece que O Ney Tá espetando A agulha Na Na gente Jogar Pra dar espaço Pessoal Entrar Aqui Eu já vou Ficando quieto Aqui mesmo Que eu tenho Que eu tenho Nessa faixa Que ela vira Doze Eu vou Direto Nessa daqui Fico pensando Os moradores De rua No inverno Apesar Que aqui No Reino Unido Eles Eles dão Muita assistência Nisso aí Tipo Quando tem Alguém Desabrigado Aí Fora Porque o cara Morre Não dá Pra ficar Quando desce Mais a temperatura Não tem jeito Se o cara Ficar Descoberto Na rua O cara Morre Mesmo Da hipotermia E Empacota Mesmo Sem chance Isso aí Isso aí É a proteção Deles Aqui Eles 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 vão Muito Pra Recolher Essas pessoas E levar Pra abrigos Então é morte Não acerta É fatal Seis milhas e três Chegando lá Na porta Lá Lá A gente faz outro vídeo Aí Pra complementar Novela Bramacho Juntamente com Clandestino Juntamente com Clandestino Diretamente Da terra Da tia Beth Com frajola Beijo na muda galera Até a próxima Fumó